Com a mais gata do jet me deito Beat do moica na track eu levanto Gas rules bag Papo do pai ser o homem do ano Com a mais gata do jet me deito Beat do moica na track eu levanto Gas rules bag Papo do moico Segunda semana seguida Nós na final Olha que ironia Vou te mostrando meu mano Sabe que agora eu vou chegando sem alegria Até porque mano cê sabe que eu vou explicando Nessa improvisação É a segunda semana seguida Hoje eu vi se esse cristal é do campeão Então já aprendendo como faz Sinceramente mano eu faço free Até porque meu mano Sabe que a chuva agora nunca vai parar de cair Eu vou te explicando umas ideias meu mano Cê sabe que agora isso é incrível Olha pra chuva Tá chovendo demais É Deus chorando com o seu nível Chorando com o meu nível tudo bem Eu faço o verso agora que você é hilário Aproveita que a batalha é com o Breno Vou fazer o fluxo da água subir ao contrário Você pensa que você não vai arrumar Eu faço o verso mano você que é métrica eu tenho Vou mostrar que infelizmente nesse verso agora que você não vai ter desempenho Esse é o dobrê que não rima no vício Mas eu faço então deixa eu te falar Sabe que verso sempre é ofício Mas comigo você não vai impactar Sua rima é merda só sai do orifício E a minha pantilane vai aguentar Cê é o dobrê que eu derrubo o do precipício Estilo o underground subindo no ponto andar É isso mesmo família É só o primeiro raio Ae Por ordem de rima certo Quem gostou das rimas do do pré faz muito barulho Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de Breno Uou Pra confirmar Do pré Uou Breno 1 a 0 Breno Tudo que vai Volta Conseguiu de boi pra fora Aí a chuva tá bala mano Isso aqui não corrói Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver Eu quero ver Sangue Vocês vão ver Vocês vão ver Sangue Falaram que eu tava tomando sangue de boi Eu te pergunto o que que foi É igual a frase da minha avó Gi você vai ver que o mosquito vai engolir o boi Só que calma que é só um raciocínio Que eu passo o verso agora que Ibrano já te baleia Já que é tudo ao contrário Hoje é o dia que Jonas veio pra engolir a baleia Tá vendo irmão como que eu já passo o verso Rima que é boa voz tá acabando Só que sabe que infelizmente agora aqui comigo na ponte você não tá trocando É Minha voz tá acabando Rimando agora aqui né mano você é um demente E meus avós da vida tão se acabando Por isso que eu vou passando de frente a frente O Jonas vai engolir a baleia Sinceramente no campo eu rabisco Só que esse cara sempre dá o mesmo pato Então mob troque o disco Você não entende Sabe que agora eu vou explicando porque sabe se é respeito Água sobra e ao contrário Eu sou filho de Jesus Caminho do mesmo jeito Pode pá Sabe que agora eu vou fazendo o verso comum Infelizmente na minha rima Esse cara aqui não dá zoom Pois você aí quer falar de rima ao contrário Sabe o que eu faço Olha o que vou deixar esse cara aqui hilário Pois eu vou provando se é cabaço Você falou que a voz tava faltando mano Mas sabe que agora esse é o bucho Mentira eu tô na moral Ele fala de orifício anal Vou te ganhar um ano seguido Orifício anual A voz morreu A voz morreu A voz morreu A terceiro 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 Podemos considerar já parece que foi todo mundo e família Mas aí tinha aqui mais energia que o bachudo tá poucando Certo? Mas a Emissi aceitou já Então vamos ver aqui ó Ae quem que é terceiro grita sangue Sabe Agora é para o ímpar O Breno vai ter a gente com o ímpar O Breno vai ter a gente com o ímpar Vai ter a gente com o ímpar Mas que ele não dá por cima Tira a motila Mas não esquece Eu te acho que tem que ter a gente com o ímpar Tipo assim ó Eu entendi sua longe Mas você vai terminar de novo Caralho Você é quanto é? No Breno começa 4 Firmeza começa com 4 E depois o resto é 2 Caralho O bucho tem que entrar em casa Eeeh Eeeh A chuva tá passando no terceiro Então o bagulho é a toa Certo? Eeeh Eeeh Oh É um sinal Vai Puxa, puxa, puxa Puxa a vibe aí geral Eeeh Terceiro round da final Vamo aí todo mundo Eeeh É batalha dos estudantes E essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue! É batalha dos estudantes E essa é nossa gangue O que vocês querem ver? Sangue! Ele cala aqui Fala de baleia Sua ideia é feia Por isso meu mano Sabe que agora você se fudeu Ele vai chegando meu mano Mas sabe que as ideias Não entendeu? Pois eu vou chegar no meu mano Cês sabe que agora você se fudeu Fala de baleia E me baleies O Breno os perdeu OHHHH 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 Ele até perdeu tipo procurando Nemo Mas cês sabe mano que cê vai passar veneno Eu to te batano Todo mundo vendo E o seu talento? To procurando Memo OHHHH Ele tinha falado que na água ele sobe tudo bem Rima que é botou com os meus fiéis Calma, calma, Narutinho, cê não vai subir na água Não concentrou seu chakara nos pés Prazer quando você que vem Só que infelizmente cê não é sujeito homem Procura no Nemum Sode, cê é desconhecido Quem que é esse Dopré? Procura no nome Reza não sabe que eu já vou rimando agora você treme Só que na verdade fica em cima da cabeça, eu achei Procura no nickname Tudo bem, eu sou o Naruto, não ando na água, mas cê sabe que cê leva um corte Mas depois que eu aprendi a dominar o meu monstro interior, fiquei mais forte Porra, então pega essa, que eu vou dizendo Até porque mano, cê sabe que cê se assanha Esse cara aqui é tipo procurando Nemo Peixe palhaço, quer que conto tá piranha? Tudo bem, cê sabe o seu debate Procurando Nemo, eu sou tipo a tartaruga Nadadeira, bate bate Bom, cê pode vir tentar Sabe que eu já faço o verso Nemo, mano, agora na sessão Cê tem que ser muito homem mesmo pra contra o Breno, cê puxar a imitação Sabe que eu fico pro tuar aqui com esse cara E sinceramente meu mano, cê sabe que você é um moleque Ele tá falando que é a tartaruga Mas consumir o canudo quando vai no Mac E que você tá ajudando, cê sabe a rima é brincadeira na valinha Porque esse cara que é muito fraco é o mar Vai perder e levar sardinha Não, 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 você fala mal até de tartaruga Sabe por que eu faço o verso que é reveria É porque o treinamento agora é ao contrário Tartaruga ninja ensina na rataria Aê, sabe você vem e mano, mano agora que você já é um mané Eu sou tartaruga negra matando a Ku Klux Klan do pé Demorou, demorou, demorou Demorou, 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 demorou Ele é a tartaruga, vai matar a rataria É o mestre dele, tipo o Splinter Só que esse cara que é de condomínio Nós é de quebrada, nós dá fuga na Splinter Sinceramente mano, cê fala que é rataria Mas aprendi essa parada Que te coloca roupa suja e não te faz a rataria Faz a rataria Só que sabe que eu já faço o verso, né meu mano Agora você é vice novamente Sabe que eu já vou fazendo, agora que eu já brinco Rato pra você é transformice Não ganha do branco, perdido no labirinto Sabe como agora eu vou fazendo Rima que é boa, né meu mano Agora aqui a rima é louca Porque tartaruga ninja Michelangelo Calha a banga contra o Breno, calha a boca Muito barulho, muito barulho, família Esse foi o terceiro round da final Então mano, é o barulho, tá ligado na noite Por ordem de rima Quem gostou das rimas do Dom Prey faz muito barulho Diferentemente barulhos pra quem gostou das rimas de Breno Aê, com gentileza, mas Chuveirinho no... Não, 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 a mão dele tá zoada Acabou o Chuveirinho É no pescoço, né da mão Foi chintos, caralho Aê, família, parabéns ao DMC, certo? Chuveirinho não, acabou o kit É, sem Chuveirinho, uma salva de palmas aí que você é peão E depois dá um abraço e um aperto de mão na direita Freestyle, é o barulho, eu barulho Rimou pra caralho, nego, rimou pra caralho Freestyle, Freestyle Freestyle, nós quer ver Freestyle Agora a gente tem que saber, Dom Prey, agora a gente tem que saber Agora parou o Chuveirinho porque o cara teve que vir de outros lados pra parar O Chuveirinho, nós que se fudia, né? É o free do campeão É o free dos campeões, certo? Tudo bem, é uma satisfação batalhar contra meu irmão Agora eu vou conseguir fazer o free do campeão Pode ripar, sabe que eu sou inteligente Você vai fazer o free do campeão Só que com vice na frente Tô só brincando, meu mano, eu considero esse cara pra caralho Mas eu pensei, eu vou perder de novo, eu vou trocar até meu pai Só que não dá Isso que é foda, eu tive que ganhar Não faço por moda Cês tão vendo que eu me fudi Mas eu vim rimar com os fiéis Inventar de fazer rima ao contrário que agora na final inverteram seus papéis Vai tá suave? É isso mesmo que eu vim pra passar Tô mal feliz de ir novamente na final eu conseguir chegar Parabéns do presidente A saber que eu vou fazer no verso na minha mano agora aqui nessa sessão Pode me dar a outra premiação Que na outra eu te dei o boné Mas eu assemelho, mas eu fiquei puto pra caralho Os cara foi me dar um boné, mas como que eu vou colocar com esse cabelo? O que eu vou colocar com esse cabelo? O que eu vou colocar com esse cabelo?